Como foi o retorno da Batalha do Tanque? A Batalha do Tanque voltou com tudo. Em uma live dupla do canal da Batalha e na Main Street, foram mais de 60 mil pessoas acompanhando ao vivo. E agora, no momento dessa matéria, já são quase 700 mil pessoas que visualizaram. Um marco incrível. Mas como foi o evento? Essa primeira batalha foi em local fechado, e não na famosa Praça dos Ex-Combatentes como é de costume, mas a partir da semana seguinte volta a ser na praça. Os jurados eram ninguém menos que Alan Freestyle, Cauã e o mestre MC Marechal. Foram coerentes na maioria das decisões. Os apresentadores MZ e Nan arrebentaram. Os dois têm uma sintonia muito boa. Não pararam um minuto e trabalharam bastante. Organização Nan Street, uma das maiores produtoras da cena atual. O evento foi sensacional. Muitos MCs de grandes renomes, duplas incríveis. Apesar de terem alguns pequenos percalços, tudo correu muito bem. O DJ deixou um pouco a desejar, porque mandou muitos beats nada a ver e em algumas delas prejudicou alguns MCs. A platéia é repleta de gente jovem. Não é mais aquela galera das antigas que não paravam de gritar e zoar por um minuto. Galera, no tanque pode gritar à vontade. A platéia do tanque ficou conhecida por influenciar nas partidas. Falando agora dos MCs, algumas duplas chamaram bastante atenção. Johnny e Thiago amassando demais. Thiago tá voando alto. E é o mesmo Thiago menor que arrebentava nas respostas. Pelé é um artista completo. É uma pena que sua parceira Devilzinha não estava num dia bom. Assim como Abdala. Cara, eu gosto do Abdala. Mas precisa trabalhar um pouco a fundo pra ser compreendido. Afundou seu parceiro. Em geral, tivemos muitos MCs que não batalhavam há anos. E resumindo, a maioria mandou bem dentro do que era esperado. Agora em especial, Lino, Niu, Choice, JP e Big Mike foram muito bem e demonstraram que estão voando alto. O surpreendente é que o Choice estava afastado das batalhas há alguns anos e retorna no tanque como campeão. Tudo bem que a sua batalha da cena em final foi bem contestada e abre margem pra debate, mas no conjunto geral ele foi muito bem. E na nossa opinião, o melhor MC da noite foi o Lino, que está sendo a maior surpresa da cena de um tempo pra cá. Lino, olha pra mim, cê tira teu retratovel e pode até fazer um quadro. Com essa cara de plebanc que você tem mimado, seu nome é Endo, cê nunca levou em quadro. Então como é que cê fala se é de bala perdida? Vou explicar mais pra você o vacilão. Só não fala de bala perdida, aqui na favela até bala tá comendo e muita criança não. Realmente você nisso fala uma verdade, nisso aí com você eu já concordo. Eu vou fazer esse verso que é foda, dessa sua ideologia eu não discordo. Fica tranquilo meu parceiro porque eu vou mandar agora e eu assumo meu compromisso. Realmente tem gente morrendo, mas fala aí vai, o que que você tá fazendo pra mudar isso? E é esse moleque aqui ó, uma lenda viva. Tô muito feliz de estar na dupla com você. Pode sair o trem do palco que eu me garanto sozinho! Se garante sozinho então vamos ver, eu e você trocando porrada? Trocando porrada, eu vou ver o clima, sabe por que ele troca porrada? Ele não se garante na rima! Você sabe porça que eu vim exorcizar, por isso que na batalha eu vim pra te matar. Até porque na batalha sabe que eu vou atacar o único da velha geração que faltou eu exterminar. Você que pensa, sou da jovem geração que eu pede bênção. Porque você é um ridículo. Se rimar mais cinco anos não empata nos títulos. Calma, não elabora! Fica calmo parceiro, eu tô agora! Mas fica calmo que eu tô improvisando. Já veio mal, tem uma noite daqui a pouco eu tô chegando. De novo você só vem com esses papo. Mas eu vou mostrando no improvisado. Como é que eu faço o legado? Se puxar a ideologia vai apanhar pra mim que nem apanhou pro prato! É isso que não é aquilo que eu tô fazendo. Por isso me afundou demitir. Agora eu tô exercendo pela campanha pro prato. Mando você se fuder. Xamuel, o anabiro rima mais que você. Não tem ideia da dêbil. Mas tem que ficar calmo que hoje é que eu chego. Ai meu pai! Hoje passa mal com você. Xamuel, minha beleza é natural. Sua beleza é natural não permite, não é problema. Por isso que agora eu tô aqui nesse tema. Sua beleza é natural, você me quer. A maquiagem é pra mulher? Não, é pra quem quiser. É, é, é pra quem quiser realmente na fé. Mas eu vou bater em homem ou mulher. Mas fica tranquilo que hoje meu verso é sem ideia. Nem maquiagem conserta sua cara feia. Batei homem ou mulher. Sendo que o teu papo agora é que SMG. Tudo bem agora você toma. Pode bater em homem e mulher. Mas cê não bate nessa mona. E olha lá. Só que eu vou chegando hoje eu vim pra improvisar. Por isso meu mano a rima não é Madonna. E cara, eu tô batendo na vô bolsona. Mas e você aí? Acha que o Lino foi o melhor do evento? Se inscreva no canal Triburbana e diga abaixo o que você achou do retorno da Batalha do Tanque. Até a próxima.